Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, nascida em Sodrelândia, de 5º Distrito de Trajane de Moraes. Beijo para vocês aí de Sodrelândia. Meus amores, hoje eu trago para vocês uma sopa de canjiquinha com ossos de frango, pedacinho de frango, pezinho de frango e com legumes. Essa sopa é muito especial, então, para adiantar, eu já vou aqui estar começando a fazer. Com esse tempinho frio, não tem coisa melhor do que estar tomando uma sopinha e essa sopa vai ajudar muito a fortalecer os seus ossos e melhorar a sua qualidade de saúde. Aqui eu já liguei o fogo, tá? Para esquentar aqui a panela. Vou estar utilizando banha de galinha caipira. Vou colocar aqui uma colher de banha de galinha caipira. A minha colherzinha fica, é, de pau, assim, fica assim, escura, porque eu boto para secar, às vezes, no forno, para matar a bactéria e acaba esquecendo. Tem uma que chega a estar preta torrada, tá, meus amores? Então, para a gente começar, ó, eu vou estar colocando cebola e alho. Olha, a cebola e o alho como que está picado, bem grande, tá? Não está ralado nem socado, porque assim ele fica bem melhor para fazer essa qualidade de sopa com canjiquinha. Sopa de canjiquinha com ossos e legumes, tudo de bom. Para vocês que têm aí as pessoas idosas, que nem eu prometi, eu estou trazendo bastante receita prática, gostosa, fácil de fazer e que ajuda na qualidade da nossa saúde. Eu estou fazendo muita receitinha e também pensando nas pessoas idosas. Olha, essa receitinha aqui é ideal para pessoas idosas, gestantes, para a criança tomar também. Então, enquanto está refogando aqui, eu vou estar mostrando para vocês, ó. Tem muita gente que torce a cara para isso daqui, gente. Isso daqui é a patinha da galinha, tá? Olha como é que está gordinha, hum, que delícia, ó. Muito colágeno e faz muito bem para a nossa saúde. Olha, você vê que eu estou de casaco, está um frio danado aqui. Aqui é pedacinho de costela de frango, tudo cortadinho, ó. Tudo com pedacinho de carne, mas todos eles têm pedacinho de ossos, ó. Os ossos é onde contém mais colágeno. Então, vocês podem estar usando de tudo quanto é parte, assim, animal, tá? Seja carne de porco, seja osso de peixe, aonde contém mais colágeno é no osso de peixe, na cabeça, nas espinhas e muitas vezes as pessoas jogam no lixo. Aqui, ó, também, ó, tem osso aqui, ó, de carne de porco, osso de costela. Eu vou estar refogando tudo isso daqui, ó, para ficar com bastante colagem nessa sopa. Então, quando vocês for limpar a carne, retirar, assim, ossos, parte de ossos, vocês vão fazendo assim, ó, congela e guarda para depois estar fazendo sopinha aí, ó, para o seu pai, para a sua avó, para fortalecer a imunidade deles, fortalecer os ossos, eles vão ficar bem mais fortes, dispostos, tá? Porque essa sopa aqui é para isso. Agora eu vou estar colocando aqui, ó, os pedrinhos, já está tudo temperado. O tempero é opcional. Eu tenho meu tempero caseiro, né, que eu faço meu tempero caseiro, eu não uso tempero mais industrial, não parei de usar caldo de quinoza há muito tempo. Esse tempero caseiro meu é uma maravilha. Vou estar colocando tudo aqui para dar uma refogada tudo junto, ó. Imagine essa sopa, imagine, meus amores. E essas carcaças aqui, ó, vou explicar para vocês. Você chega na feira, vocês pedem que isso aqui eles dão, tá? Eu não compro essas carcaças. Porque eles ficam limpando os frangos, aí se a pessoa pedir, eles pegam isso aqui e eles dão. Então você faz aquele delicioso caldo sem gastar nada. E eu, como eu não tenho vergonha de pedir e não tenho vergonha de falar, o negócio é me alimentar direitinho. Ela refogada já nos ossos, tá? Agora eu vou estar colocando aqui, ó, um tomate. Isso daqui, ó, é casca de sissu também, ó. Casca de sissu, que muitas vezes a gente joga no lixo, ó. Aproveita a casquinha de sissu. Passe água aqui no pote para aproveitar o tempero todo. Uma colherzinha de açafrão para fortalecer mais essa sopa. Olha os pedaços de cebola. Essas coisas, tudo que eu guardo assim, ó, congelado, a parte de baixo da cebolinha, ó. Isso aqui tudo já vai dar um sabor aqui, ó, no caldo dos ossos para a gente fazer essa sopa. A primeira coisa que eu vou fazer é cozinhar bem os ossos para depois estar colocando aqui os legumes que eu vou estar usando e as verduras. Vou estar colocando dois litros de água. Eu vou cozinhar primeiro os ossos, depois que levantar a fervura, vou deixar por uns 20 minutos cozinhando. Depois eu vou estar adicionando o restante. Vocês vão ver que sopa maravilhosa e linda no final. E esse daqui é o meu tempero caseiro que eu uso. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, tá? Eu faço colorau caseiro, tudo assim que é bem melhor. Agora eu só vou esperar ferver mais um litro de água. Eu vou colocar, tampar, deixar cozinhar e venho mostrar o restante. Ó, coloquei uma colher e vou estar colocando mais meia colher aqui do meu colorau caseiro, ó. Meus amores, ó, se passaram 20 minutinhos, deixei até passar mais 25 minutinhos, tá? E olha só como fica, os ossinhos ficam bem cozidos. Aqui já saiu assim o colágeno, a vitamina todinha, dois ossos. Aí eu vou pegar agora esses ossos, tá? Com a escumadeira e colocar, passar para essa panela aqui, ó, para a gente colocar o restante do legume e a canjiquinha para cozinhar. Há um pouquinho de trabalho, mas nós temos que pensar que comida boa é assim, né? Dá trabalho, mas fica uma delícia. Agora aqui, ó, na panela com caldo, eu vou estar colocando aqui, ó, a cenoura. Aqui eu tenho uma cenoura, um chuchu e um pedacinho de brinjela. Aí eu vou estar colocando tudo aqui, ó. Para cozinhar agora nesse caldo. Aqui eu tenho uma xícara de canjiquinha, tá, ó. Lavei ela bem lavadinha para ficar saindo aqueles, aquelas partes pretinhas, às vezes que fica, tá? Lava e tira e vamos colocar ali na panela. Agora eu vou colocar a canjiquinha na panela para cozinhar junto com os legumes. Essa gordurinha que fica assim, ó, gente, isso aqui é tudo, ó, do colágeno dos ossos. Então, isso aqui faz muito bem, tá? Não faz mal. Tampei a panela novamente e depois que levantar a fervura, vou contar cinco minutinhos e vou desligar para a canjiquinha e esses legumes ficarem bem molinhos. Canjiquinha, para quem não conhece, meus amores, é essa daqui, tá? Canjiquinha que o pessoal fala que é comida de pinto, comida de dar para criação de galinha. É simplesmente o milho ali triturado, tá? Então, isso aqui é a canjiquinha. Eu vou estar utilizando a mostarda, hora pros nobre, talinho de agrião, todo nessa sopa. Então, essa sopa vai ficar com muito vitaminada, é por isso que eu falo. Essa sopinha é para gestante, idosos e criança e é para todo mundo. Meus amores, botei aqui agora uns pedacinhos de ossos aqui, eu quero mostrar para vocês, ó, com a minha mão, para mostrar para vocês como fica bem molinho, ó, bem de pertinho, olha. Bem molinho, olha, os ossinhos, como se desmancha, ó. Então, é por isso que eu falo que essa sopa é bom deixar cozinhar esse tempo assim, ó, dos ossinhos ficarem assim, ó. Que a vitamina e o colágeno vai ficar todo ele no caldo. Então, quem não puder estar comendo assim, ó, esses ossinhos, já vai estar comendo assim, ó, a vitamina e a proteína toda dos ossos. E, olha, tem muita carne, olha, tá vendo? Muita carne. E vocês podem estar batendo no liquidificador também, tá? Esses ossinhos, olha, ó, desmancha na mão os ossinhos, ó, ó. Ó, tá vendo? Batendo no liquidificador, coando primeiro na peneira mais grossa e depois na peneira mais fina. E dando para o vovô e para a vovó que está tomando aí, ó, a noite, até de manhã, é bom estar tomando caldinho de ossos. Então, vamos cuidar dos nossos idosos e respeitar as idades dos nossos idosos. Dê amor e carinho para quem sempre te deu. Essa é a dica que eu tô dando para vocês hoje, tá bom? E, olha, vamos fazer sopinha de ossos. Meus amores, olha, agora eu tô aqui, ó, retirando a carninha, tá? Dos ossos, para não ficar aquela sopinha cheia de ossos, porque o que eu queria era o colágeno dos ossos. Já saiu o colágeno. Então, retira um pouco da carninha todinha dos ossos, ó. Aqui eu já retirei, ó. Tá vendo? Fica limpinho. E vai ficar só a carninha aqui e com os pedacinhos do colágeno do frango, ó. Dos pezinhos de frango, que é muito bom para a saúde dos idosos também. Idosos, gestantes e criança. E se quiser bater no liquidificador, os ossinhos, como tá molinho, vocês podem bater, que é uma maravilha. Coa por duas vezes na coadeira fina. Não tem perigo de comer nenhum farelinho de ossos. Meus amores, agora tirei, retirei, assim, ó, a metade dos ossos, tá? Que já saiu, já tá o colágeno puro, que nem eu falei. Aqui, olha que maravilha. A canjiquinha já está, ó, molinha com os legumes. Toma muito cuidado quando for fazer isso aqui que eu estou fazendo. Muito cuidado. Ó, ainda ficou cheio de canjiquinha aqui, eu vou retirar. E vou estar passando para aqui. Agora aqui, para esse caldo, para essa sopa ficar mais potente. Eu vou estar colocando aqui, ó, talinho, ó. Olha que maravilha, ó. Talinho de taioba. Mostarda. Congelada. Ora por nobre, tá? Ora por nobre já é uma proteína, tá? A proteína natural tem mais proteína do que a própria carne. É reconhecida agora como carne de pobre. Então, olha como vai ficar vitaminada. Quem morar perto e quiser comprar muda, eu estou vendendo muda de ora por nobre. Talinho de agrião. E agora, só deixar agora ferver aqui, ó, para cozinhar as verduras. Para quem não conhece, a folha de taioba, ela é assim, ó. A taioba verdadeira, ela é assim, desse jeito, ó. Tem como se fosse assim, umas costelas. É assim, ó, desse jeito aqui, ó. Aí vocês podem estar fazendo assim, ó. Só fazendo assim, desse jeito, já está lavadinha. E ela, quando a gente corta, ela vai oxidando. Está ficando escurinha assim. Aí tem que colocar na água. Retirei a parte escura. Se aproveita tudo. O talinho. E tudo. Vê se está bom de sal. Se precisar de mais um temperinho, coloque. Coloque azeite. Procure usar temperinho natural. Eu, que nem eu falo para vocês, eu só uso o meu temperinho caseiro. Amores, sabe o meu prato que eu mais gosto de comer? Gosto de comer tudo quanto é tipo de comida. Mas, gente, eu sou apaixonada por caldos e sopa e salada. Ainda mais caldo de sopa que leva peixe. Meus amores, é muito bom. E esse caldo aqui, ó. Essa sopa de canjiquinha com ossos e legumes. Olha, isso aqui fica bom demais. É só fazer assim, ó. Passo a passo. Que fica uma delícia. Meus amores, ó. Com o maior carinho. Terminei de fazer, ó. Olha que coisa maravilhosa que fica, ó. Então, ó. Faça na casa de vocês também. E depois volte nos comentários aqui, ó. E me conte o que vocês acharam dessa sopa de canjiquinha com ossos e legumes. Fica uma delícia. E fora a vitamina toda que está aqui, ó. Nessa sopa, tá? E vamos recapitular novamente. Vamos tratar muito bem dos idosos. Tratar de quem você ama enquanto é tempo. Até o próximo vídeo. Kiss, kiss. Bye, bye. Tchau, tchau. Olha como ficou. Que delícia.